Olá, bem-vindos, esse é o Perspectivas, programa de entrevistas do SBT News. Eu sou o Ricardo Branche e a convidada de hoje é a Subprocuradora-Geral da República, doutora Luísa Frischheisen, coordenadora da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. A quem eu agradeço e é uma honra recebê-la aqui. Doutora Luísa, muito obrigado. Obrigada pelo convite, bom dia a todos e a todas que nos escutam e nos assistem. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Bom, e nós vamos falar aqui no Perspectiva, o papo hoje é crise climática e incêndios nas florestas e biomas do país. Doutora, nós temos aí já 182 mil focos de incêndio em 2024, desde o início do ano. 25 dos 27 estados brasileiros, das unidades da federação, tiveram já problema e alguns, pelo menos 8 a 10 estados, com problema concentrado aí com a seca severa que afeta a Amazônia, o Cerrado, áreas da Mata Atlântica. A questão é, essa era uma crise que pegou Estado e autoridades de forma inesperada, doutora, ou pode-se dizer que era uma tragédia anunciada aí? Olha, eu acho que a gente tem que entender que nós estamos na pior estiagem nos últimos 75 anos, né? Então, todos os mapas e estudos mudam, traduzem isso. A estiagem é muito severa no nosso país, a gente tem várias questões de fenômenos climáticos que a gente vive, ciclos de seca, a influência do El Ninho, da El Ninha, mas também temos a questão das mudanças climáticas, que agora são já emergências climáticas, dos modelos em função do aquecimento global, e isso modifica uma série de questões, tanto em períodos secos maiores, e, por outro lado, também chuvas mais torrenciais, né? Como a gente viveu no Rio Grande do Sul, em maio. Então, eu acho que o que é que acontece? Nós temos que estar preparados para essas mudanças climáticas. Esse ano, a gente vem, tanto no norte do país como na região do Pantanal brasileiro, de uma estiagem do ano anterior, né? Então, muita gente no Pantanal até diz, ah, o Pantanal não encheu. A estiagem esse ano no norte do país está realmente muito grave. No momento, a gente vive em Rondônia, em isolamento de várias populações, em razão da baixa do Rio Madeira e também de outros rios na região da Amazônia. E, antes disso, nós vivenciamos, e ainda estamos vivenciando, muitos focos de incêndio. E no Pantanal, por exemplo, os incêndios acabaram começando em período anterior. Então, embora haja, houvesse um esforço dos governos estaduais e do governo federal, esse esforço não foi suficiente, no início ao menos, para os fenômenos que nós estamos vivenciando. Agora, os estados e o governo federal estão com mais recursos humanos e financeiros nas respectivas áreas. Doutora, a Procuradoria-Geral do IPGR prometeu endurecer as investigações, o combate a quem é responsável por incêndios ilegais e já tomou medidas. A senhora, como coordenadora da área ambiental do Ministério Público Federal, atua diretamente com isso, qual é o papel do Ministério Público nessa empreitada de prevenir e de combater essas ações? E, para o Ministério Público, quer dizer, os incêndios, a queimada, ela vai além do dano à floresta, né? Quer dizer, tem questão de saúde, como é que o Ministério Público... Ah, sim, eu acho, eu sou aqui pelo Ministério Público Federal, mas é importante a gente dizer que esse trabalho é um trabalho que envolve o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, nas suas respectivas áreas de atribuição. Eu acho que a gente tem uma atuação emergencial, né? O Ministério Público Federal, nos vários estados, alguns estados temos ações judiciais, no sentido de que o governo federal devia aumentar a presença de brigadistas, devia aumentar o envio de pessoas para o combate aos incêndios. Há uma perspectiva também mais para o futuro, mas também que foi uma questão muito própria agora, que é da qualidade do ar, porque os incêndios afetaram a qualidade do ar na maior parte dos estados brasileiros, para além do que sempre acontece nos estados onde há queimadas. E há também uma perspectiva de fiscalização da lei federal, que entrou em vigor esse ano, da questão do manejo do fogo. Então, o Ministério Público, ele atua numa perspectiva criminal, de verificação junto com a Polícia Federal, se os incêndios são criminosos e, se criminosos, quem são os autores desses incêndios, numa perspectiva de tutela coletiva emergencial, de envio de brigadistas, envio de recursos, também dessa questão da qualidade do ar, e de agora também cestas básicas e outras questões relacionadas à saúde de populações que estão isoladas, e numa perspectiva de futuro, que é evitar que nos próximos anos isso aconteça. E aí é muito importante também dizer que existem ações de descumprimento do prefeito fundamental no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator é o ministro Flávio Dino, com audiências de execução do acordo que já tinha sido prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, e, por outro lado, também recomendações do Ministério Público para o governo federal e governo estadual. E o Conselho Nacional do Ministério Público também fez um plano de combate aos incêndios, pensando numa perspectiva futura de prevenção. Doutora, tem-se falado muito aí de ações criminosas, quer dizer, de incêndios iniciados por motivação intencional e até de fundo político, né? A PF, por exemplo, tem investigado, abriu já 33 inquéritos, pelo menos, até o início do mês, para apurar chegar aos responsáveis e verificar se havia ali quais foram as intenções. Eu queria que a senhora se achasse que há, em 2024, um elemento novo aí nas causas, nas origens dos incêndios que estão devastando aí os biomas brasileiros, ou se esse é um problema localizado e ainda predomina o velho incêndio de origem devastadora, quer dizer, quer destruir a área vegetal para colocar a passagem em outras estruturas? É, esse é um panorama que a gente só vai conseguir ter, por completo, um pouco mais adiante, né? Porque agora é uma questão emergencial. A Polícia Federal instaurou inquéritos, a Polícia Federal, através do departamento, dos delegados vinculados ao Departamento da Amazônia e dos Químicos Ambientais, eu tenho mantido contato com o diretor do departamento, os colegas têm também acompanhado esses inquéritos, os inquéritos têm um tempo da investigação, porque você pode ter a materialidade, mas para você chegar ali à autoria, são necessárias diligências, algumas dessas diligências devem ser aprofundadas, então esse panorama a gente ainda vai ter um pouco mais para frente. Por outro lado, a gente tem inquéritos também no âmbito das Polícias Civis, sendo acompanhados pelos Ministérios Públicos Estaduais. Então, esse panorama, se há focos em número maior, sim, mas se esses focos tiveram uma ação concatenada ou não, depende um pouco da investigação. O fato é que nós temos 20 municípios que são concentrados 85% dos focos de incêndio, e esses municípios não variaram muito de 2020 para cá. Nós temos ali um foco muito forte no que é o sul do Amazonas, norte de Rondônia e um pedaço do Acre, temos alguns municípios no Mato Grosso e alguns municípios e um município no Pará. E há investigações concentradas nesses municípios, inclusive nas ordens que estão sendo dadas pelo ministro Flávio Dino, para que se verifique o que está acontecendo nesses municípios. Mas é importante que se diga que o próprio Ministério Público Federal tem uma ação de 2020 que é relacionada muito fortemente com esses municípios, e o CNJ tem um projeto que trata do desmatamento nesses municípios também. Então, existem várias ações coordenadas nesse sentido. Agora, se o fogo visa transformar essas áreas em áreas degradadas para que amanhã essas áreas sofram invasões, é isso que nós vamos verificar desse ano para o ano que vem. Por isso que uma das medidas que nós, Ministério Público Federal, estamos tratando e que também faz parte das ações diretas de descumprimento de preceito fundamental, é a regularidade do cadastro ambiental rural, que é um sistema autodeclaratório, mas que é validado pelos estados. Então, esse também é um trabalho de prevenção para o futuro. verificar como está esse cadastro ambiental rural, o que é válido, o que está correto e o que está incorreto. Doutora, e esse cadastro ambiental rural é o CAR, né? Isso. Para quem não conhece, o que ele é do ponto de vista prático, o que ele registra, digamos, no caso de estado, e se ele funciona, quer dizer, e por que precisa funcionar para reduzir o problema? É, o CAR, ele é a característica da regularidade da propriedade fundiária e ele vai verificar se a propriedade está cumprindo todas as regras de manutenção de floresta ou área de preservação permanente que são exigidas pela legislação. É um sistema mantido pelo governo federal, onde há autodeclaração, mas são os estados que validam, ou seja, que verificam se as informações são corretas ou não. E os estados estão em momentos diversos, porque há estados que têm sistemas muito bem feitos e que conseguem avançar numa validação e fazendo, inclusive, uma retirada das informações da parte federal para a parte estadual. E você ter o CAR correto é necessário para inscrições no ICMS, do produtor rural, para financiamentos bancários, e, então, é muito importante estar de acordo, o CAR está correto. Agora, o CAR não pode estar, por exemplo, apresentou um CAR, depois apresentou outro, tirando desse CAR a área desmatada, ou o CAR está dentro de áreas de preservação, de áreas de rio, que isso aí seria uma grilagem, falsidade ideológica. Então, a gente também tem que verificar essa parte, porque isso tem a ver com o controle de desmatamento, especialmente na região da Amazônia Legal. Doutora, e quando se fala em investigação, quer dizer, o Ministério Público Federal e autoridades, por isso, já anunciaram que vão endurecer e vão fazer fiscalizações de todo incêndio detectado para chegar à origem. Agora, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que é um estado onde o Pantanal é a área predominante e que teve muitos problemas. Recentemente, eles fizeram um balanço ali no Ministério Público Estadual, de 20 casos que foram investigados, eles chegaram à origem, quer dizer, retrocederam até o início do fogo em quatro casos, acharam ali os responsáveis, mas os quatro, nenhum, constataram ou levantaram provas que eram incêndios propositais, criminais. Do ponto de vista da investigação, qual é a dificuldade, quer dizer, o Brasil não tem um histórico de muitos casos de condenação por crimes ambientais, principalmente de queimadas. O que que... Quais são as barreiras para essa investigação e se isso não gera uma cultura de impunidade aí? É, a gente tem que entender que existe, que um incêndio comum, né, aquele incêndio de um imóvel, de um apartamento, de um estabelecimento comercial, está no Código Penal, no artigo 250. Nós estamos falando aqui de incêndios florestais, que estão na lei, na lei dos crimes de meio ambiente. Quando você tem um incêndio florestal, por exemplo, nessa região dos 20 maiores municípios, essas regiões, elas são regiões de grande floresta, com grande população indígena, tem até indígenas não contactados nessas regiões. Então, se sabe onde o fogo está, porque você tem imagem de satélite, mas você constatar quem é que começou o fogo é muito difícil. Em estados como Mato Grosso do Sul ou São Paulo, que também viveu uma grande quantidade de incêndios esse ano e que afetou muitas, muitas cidades e condomínios com a fumaça, porque os condomínios estão ao lado, muitas vezes, das áreas de plantação de cana-de-açúcar, são áreas densamente povoadas, é muito difícil nessas incêndios florestais você chegar na autoria. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que as penas são baixas e você pode ter prescrições. Então, há projetos de lei, hoje em trâmite já na Câmara dos Deputados, vindo do Senado, e onde se discute o aumento da pena do incêndio florestal. Se isso vai ser dissuassório ou não, vai depender também de como serão as atuais investigações que ainda serão tratadas pelo tipo atual. De qualquer sorte, nós estamos fazendo um levantamento junto com o Ministério Público Federal e sabemos que o CNJ também está fazendo na Justiça Estadual para verificar ações desse tipo e para que tenham prioridades no julgamento pelos juízes, respectivamente. Então, vamos ver se isso vai ter um efeito dissuassório. Agora, o que eu acho importante é que a lei do manejo do fogo, existem estados que têm lei de manejo do fogo. São Paulo tem, tinham leis estaduais, Mato Grosso do Sul, eu acho que Pará também tem. Então, agora nós temos uma lei federal. Essa lei federal tem políticas públicas de educação ambiental, ela tem políticas de controle de fogo, de troca do fogo por outras tecnologias, de incentivos fiscais para quem faz o controle ou quem não aplica o fogo e isso vai ser muito importante nos anos vindouros e o papel do Ministério Público de fiscalização da implementação dessa lei vai ser muito importante. Doutora, essas ações coordenadas aí e mais focadas no Ministério Público começaram recentemente, quer dizer, elas sempre existiram, mas dentro dessa crise atual de 2024, que se iniciou aí há algumas semanas, como alguns casos, por exemplo, quais estados o Ministério Público Federal já acionou? Ou os responsáveis, ou a própria União e os estados em relação à responsabilidade? Quer dizer, que tipo de processo a gente está falando e que tipo de pedido o Ministério Público vem a fazer? Rondônia, acho que foi um dos estados que já iniciou um procedimento. O que acontece é o seguinte, a atuação, tanto do Ministério Público Federal como dos Ministérios Públicos Estaduais, ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. Então, nós temos ações de outros anos e temos ações desse ano. Nesse ano, foram judicializados casos em Rondônia para o aumento de brigadistas, também no Pará, para o aumento de brigadistas, há uma ação nova do MP Estadual no Acre sobre questões relacionadas ao orçamento estadual e diminuição de valores que teriam, teria havido diminuição de valores destinadas a essas ações preventivas e há também recomendações muitas voltadas à questão da qualidade do ar, porque nós também temos uma lei de política da qualidade do ar que precisa ser melhorada. Essa qualidade do ar, esse ano, ficou muito claro que afetou o Brasil inteiro. isso tem efeitos em aumento, por exemplo, de doenças cardiorrespiratórias, afeta a questão das crianças, os idosos, isso pressiona os postos de saúde mantidos pelos municípios e tem consequências muito profundas, tanto na vida humana como na vida das outras espécies. e no futuro, essa questão do manejo do fogo vai ser importante, mas vai ser importante também a gente compreender que esses incêndios, eles afetam, inclusive, a produção econômica do pequeno e do médio e do grande proprietário. Então, não é possível continuar com o manejo no sentido, tem que ser manejo e não colocação de fogo para a degradação, porque hoje isso já está afetando a questão econômica mesmo dos produtores. E, por outro lado, está intrinsecamente ligado a áreas degradadas e desmatamento. E o desmatamento, ele é, e a monocultura, a gente tem que compreender também o papel da monocultura nisso tudo, porque você acaba tendo uma devastação das florestas muito grande, precisamos ter variações de cultura e a compreensão disso tudo, ou seja, incêndios, desmatamentos, também uma outra parte aí que tem a ver com o agronegócio que é os agrotóxicos, que ficaria aí um programa específico só para esse tema. Bom, doutora, o governo federal, a União e os estados, os governos estaduais têm se mobilizado, quer dizer, a União liberou recursos extraordinários, tem enviado a Força Nacional de Segurança para os estados com o maior problema e criou um comitê. Agora, desde 2020 e até antes, a União e os estados são cobrados judicialmente pela sua obrigação de prevenir e de prover equipes para o enfrentamento a esse tipo de problema, né, doutora? O estado talvez, e aí a gente não fala de um ou outro governo, mas o estado como um todo, subestimou o problema, demorou para reagir, quer dizer, isso já não era previsto e como a senhora tem visto a atuação, quer dizer, as brigadas estão sendo apresentadas, falta gente, falta equipe, qual é o diagnóstico para vocês? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos, para o incêndio florestal, nós temos que ter brigadistas nos estados e nas comunidades e nas empresas preparados para entrar em atuação na primeira linha, ou seja, quando o incêndio começa, então nós temos que ter esses brigadistas preparados e existem brigadistas, por exemplo, nos quilombos, em terras indígenas, em populações tradicionais, em empresas, em propriedades privadas, esses brigadistas, eles têm que estar treinados e fora os bombeiros, claro, dos estados, porque são eles que vão entrar numa primeira linha, numa segunda frente, o governo federal tem que ter brigadistas permanentes, porque isso, já se discute isso e provavelmente para o ano que vem vai ser a mesma coisa, porque você não pode contratar brigadistas na hora que começam os incêndios, porque isso demora um tempo e, como a gente viu esse ano, os incêndios do Pantanal começaram antes da temporada que é prevista para incêndios e com uma força que teve que mandar, inclusive, membros das Forças Armadas, porque o Pantanal tem um sistema de vegetação que você consegue entrar com aviões, helicópteros, a mesma coisa aconteceu em São Paulo. Agora, na Proeste Amazônica, por exemplo, você não conseguia ir com aviões em grande porte em alguns estados, porque o aeroporto de Porto Velho, por exemplo, ficou fechado por conta da fumaça e você não tem pistas para outros aviões irem. Então, a gente tem que pensar também numa logística, ou seja, quando acontece isso, como eu chego nesses estados? Porque a gente tem que levar a Força Nacional e a Força Nacional é composta por membros de vários estados, você tem que ter uma Força Local, você tem que ter uma Força Federal permanente que possa ser deslocada e o que vai ser complementado na Força Nacional e também o papel de Forças Armadas nisso. Agora, para que tudo isso chegue, você tem que ter a logística, então, a gente tem que estar preparado. A própria ministra Marina Silva diz que o governo estava preparado, mas que não foi suficiente para o grau de incêndios que nós estamos vendo, porque, como eu já disse, foi a pior estiagem, está sendo, porque não choveu ainda, a pior estiagem em 75 anos e em grande parte do Centro-Oeste e em grande parte da região da Amazônia Legal ainda não choveu. A senhora falou da questão econômica, as queimadas, o principal foco do problema, por exemplo, na Amazônia é exatamente a devastação para a introdução de pecuária ou de outras culturas. Mas muitos casos relacionados à grilagem também, gente que está ali legal, que acaba contrapondo com o produtor legal, digamos assim, instituído. O produtor rural hoje é do ponto de vista quem atua legalmente em suas áreas, ele é um inimigo do meio ambiente ou ele tem atuado em consonância com essa cultura de se precaver em relação às crises climáticas. Quando a gente fala, quer dizer, a devastação vem de quem está usando a terra para econômico, isso envolve quem é o produtor legal ou também precisa melhorar muito? Eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que a gente tem que ter os diagnósticos de cada estado, cada estado vão ter situações diversas porque cada estado tem produções diversas, então alguns estados vão ter o gado, outros estados vão ter a soja, outros estados vão ter produções de outros produtos vegetais da região e eu acho que cada estado tem uma política diversa e uma realidade diversa. O que acontece no desmatamento é que os estados e a população têm que compreender que o desmatamento é prejudicial para todos. Por quê? Porque você hoje tem uma pressão muito forte dos compradores externos brasileiros no sentido de não adquirir produtos que venham de áreas desmatadas, sejam produtos, seja carne, seja produtos vegetais, grãos. por outro lado, você, numa área devastada, você vai ter que fazer muita correção de solo, então eu acho que a gente tem que ter a perspectiva do que está acontecendo em cada estado. É verdade que em alguns estados você tem as reservas extrativistas que estão sendo pressionadas por grileiros, por isso que o trabalho do cadastro ambiental rural é tão importante, saber se quem é proprietário não está devastando e preservando a floresta. A gente sabe que a floresta é necessária hoje para a questão dos ciclos de chuva, os rios voadores. Nós sabemos, por exemplo, que no Cerrado os mananciais de águas subterrâneas são fundamentais para formar as bacias hidrográficas de todo o país. Então, o Brasil, que é um país que achava que não tinha problema hídrico, está enfrentando ou pode vir a enfrentar de acordo com modelos que se assumem problemas hídricos. E nós vamos ter que pensar nessa questão da água também, porque você, por exemplo, você tem a questão da outorga da água em determinadas bacias hidrográficas, mas em outras bacias isso não foi implementado. Nós temos que discutir se nós vamos manter água para preservar a mobilidade em alguns estados do norte ou se nós vamos ter a água para as hidrelétricas que vão fornecer energia. Então, existem todas questões sobre isso. E sem a floresta, como se fala, sem a floresta em pé, sem a regeneração de determinadas áreas dos nossos biomas, especialmente o bioma acerrado, nós vamos caminhar por uma situação que nós teremos muitos problemas e esses problemas não vão ser locais, vão ser problemas nacionais. Então, a gente não pode, essa questão dos incêndios agora, a degradação das florestas, a gente tem esse componente também dos recursos hídricos, inclusive com contaminação, por conta de outras formas de degradação, que é o garimpo ilegal, e que hoje afetam grande parte do país. A gente tem que pensar sobre isso, porque isso hoje afeta a todos, desde o produtor até o consumidor nos grandes centros. se fala agora muito da questão da autoridade climática, voltou-se a falar nisso, e a gente já falava aqui do cadastro ambiental, que é uma norma, por exemplo, que já existe e que seria muito importante nesse combate, e ainda patina, digamos assim. A autoridade climática resolve, vai trazer um benefício e de que forma ela pode interferir na atuação do Ministério Público? Existe alguma... Olha, eu acho que a autoridade climática, há muita discussão sobre a questão da autoridade climática, o Ministério do Meio Ambiente e Emergências Climáticas e Mudanças Climáticas apoia, a ministra Mariana. Qual seria a vantagem da autoridade climática? A vantagem da autoridade climática seria poder unificar determinadas ações, porque uma das questões de todo governo, estadual, municipal ou federal, é que você tem ações que perpassam vários ministérios ou várias secretarias. E você conseguir que todos ajam a tempo e hora exige um esforço de determinados servidores, de determinados municípios, dos municípios, dos estados e da União. Ou então, isso entra para dentro do próprio governador ou do próprio presidente da República, dentro dessa estrutura direta mais ligada à atuação dessas autoridades. Então, a autoridade climática, se ela vier como alguém que vai centralizar as ações, vai planejar as ações e vai prevenir, pode ser interessante. Agora, se ela não conseguir fazer isso, então, fica complicado. Então, o modelo de autoridade, ela tem que ser, conseguir ser um lugar, um centro estratégico de ações prioritárias, de unificação de ações prioritárias e ter poder para fazer com que essas ações sejam feitas rapidamente. E que ações de diversas áreas do governo. E de uma forma, ela é, de uma forma não só emergencial, mas também preventiva e para o futuro. Doutora, a gente, as medidas agora implementadas durante essa crise de 2024, do ponto de vista de remediação, tem muito mais a ver com a atuação do executivo, das autoridades para combate mesmo e remediação do dano. Mas, do ponto de vista do Ministério Público, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, lançou, recentemente, um plano nacional para tentar unificar a forma de atuação nacional. E já fala ali em medidas de médio e longo prazo. Quer dizer, a minha pergunta é, essa crise que já está instalada e esperamos que já, próxima do fim, com esperança, é claro, o que nos ensina? Quer dizer, o que ensina para as autoridades, para o Ministério Público? dá para falar ainda dos efeitos da crise climática que virão ou o que está acontecendo já são os efeitos que a gente falava lá atrás? O que aprender com isso? Olha, eu acho que a gente tem que aprender que a emergência climática não são só mais mudanças, são emergências, que as emergências existem, que há mudanças no clima, que nós estamos ainda avaliando como são essas mudanças, mas essas mudanças no clima já existem e que a gente tem que aprender que a gente tem de um ano para o outro estarmos preparados para as grandes emergências, seja no aspecto dos incêndios, o processo de desertificação que nós temos que ver se nós vamos conseguir evitar e diminuir os índices de desmatamento, proteção dos recursos hídricos e temos que estar preparados, porque agora quando pararem esses incêndios vão começar as grandes chuvas, então a gente tem que estar preparado para esses eventos extremos, então o que a gente aprende com isso? A gente tem que observar o passado e aprender que as áreas ambientais dos ministérios públicos são super importantes, que tem que trabalhar de mãos dadas com as universidades, com os centros de pesquisas, com a ciência, também com os grandes, com os produtores, verificando o que é possível mitigar e ao mesmo tempo verificar também, trabalhando com a sociedade civil, que é porque existem várias instituições da sociedade civil para a gente evitar em 2025 essa emergência que a gente vivenciou em 2024. Então a gente tem que aprender a trabalhar com planejamento, com planejamento, com dados e tentar mitigar os efeitos da crise climática no nosso país. Bom, a perspectiva de hoje foi com a convidada, a subprocuradora-geral da República, a doutora Luisa Frischheisen, que é, a partir desse ano, a coordenadora da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, a quem eu agradeço a presença e a honra da entrevista. Espero que volte sempre, doutora. E o Perspectivas volta na próxima quarta-feira, às 11 horas, ao vivo. Agradeço a presença, doutora. Obrigada, Ricardo. E espero que tenha sido um programa esclarecedor aí e chamando a todos no Brasil por engajamento na defesa dos nossos biomas e do meio ambiente. Obrigado a todos. Perspectiva volta semana que vem, na quarta-feira, às 11 da manhã, ao vivo, no SBT News. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto